Chega-se pra nossa beira 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 Eu não posso respirar Tu és minha baixa ao mesmo ser meu bom Vem, 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 vem Volta por mim o lugar Vem, 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 vem Se o cara quer me matar Vem, 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 vem Volta por mim o lugar Vem, 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 vem Se o cara quer me matar Vamos agora para dar uma volta até o Bahia Acabate o caso Que eu não quero saber mais de fofoca Me pega no meu pé, não me provoca É feio se envolver na vida a minha Acabate o caso Que eu deixo no meu pé, não me provoca Que eu penso bem que vem falando à toa Já vi que sou feliz, não jogarei Tô antecipado, pois o meu caso com ela É assunto meu e ela É assunto meu e ela É que agora vira nuva Ela é assunto que cai na boca do povo Que cai na boca do povo Agora fica assim Que eu não quero saber mais de fofoca E pega no meu pé, não me provoca É feio se envolver na vida alheia É uma vez que eu penso bem que vem falando à toa E deixa no meu pé, não me provoca Que graça tem que vir falar do à toa Já viu que seu feliz não joga areia Tô antecipado, pois o meu caso com ela É assunto mesmo ideal É assunto mesmo ideal Daqui a pouco vira novela Dezoito e cai na boca do povo É no céu do povo Tô antecipado, pois o meu caso com ela É assunto mesmo ideal É assunto mesmo ideal Daqui a pouco vira novela Dezoito e cai na boca do povo E cai na boca do povo Assim é que é embora Tô antecipado, pois o meu caso com ela É assunto mesmo ideal 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 Chega esse pra nossa beira Ó povo que me escuta Chega esse pra nossa beira